Salve, salve pessoas, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Vamos lá, vamos começar aqui no canal Aprenda Física, mais uma resolução de questões da prova de 2020 da EFOM, tá certo? A gente vai resolver uma questão cujo tema principal agora é máquinas térmicas, mais especificamente a parte do ciclo de Carnot. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa máquina térmica, resolver essa questão e plantar uma semente boa na sua cabeça para que você consiga se empoderar de conhecimentos para conseguir passar na prova da EFOM, tá bom? Na que você está se preparando, tá certo? Bom, vamos lá, vamos à questão, vamos à leitura primeiro da questão. A questão falava assim, uma máquina de Carnot é projetada para operar com 200 watts de potência entre fontes de calor de 200 graus Celsius e 100 graus Celsius. Com base nas características descritas, a quantidade de calor absorvida por essa máquina a cada segundo é de aproximadamente 4. Bom, presta atenção. Primeiro que ele está falando da máquina de Carnot. Máquina de Carnot é a chamada máquina térmica ideal, mas não é por ela ser ideal que ela tem rendimento de 100%. Ele diz que essa máquina foi projetada para operar com 200 watts de potência, ou seja, essa máquina foi operada, foi projetada para operar fornecendo 200 joules de trabalho a cada segundo, porque o watts significa joule por segundo. Então, a primeira informação que eu já vou colocar aqui é que a potência de trabalho dele, tá chamada potência útil, esse 200 watts para mim significa 200. Ou seja, eu já encontrei uma forma de catar aqui o trabalho dessa máquina. Professor, mas como é que você sabe que o trabalho dele, numericamente, é esse que você vai usar na expressão do ciclo de Carnot? Porque ele pede a quantidade de calor absorvida pela máquina a cada segundo, então eu posso tomar como referência esse um segundo, tá? Eu posso tomar como referência esse um segundo aí, sem nenhum problema, porque não é por segundo, tranquilo? Bom, beleza. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que fazer. Segundo ponto para resolver essa questão, eu preciso passar essas temperaturas para as suas unidades coerentes. A temperatura da fonte quente, ele disse que é 200 graus Celsius. Eu preciso somar com 273 para passar para Kelvin. Então, a temperatura da fonte quente vai dar 473 Kelvin. Por que eu preciso passar para Kelvin? Enquanto que a temperatura da fonte fria, que é 100 graus Celsius, quando eu somar com 273, vai dar 373 Kelvin. Eu já tenho as duas temperaturas. Maravilha, tá certo? Segundo ponto da questão foi embora. Bom, aí existe uma expressão que você deveria saber para resolver essa questão, que é exclusiva para o rendimento de uma máquina que opera de acordo com o ciclo de Carnot, que é uma equação que envolve as temperaturas da fonte quente e fria. Essa equação só pode ser usada para máquinas de Carnot. E a questão foi muito clara, uma máquina de Carnot. Então, que expressão é essa aí, professor? Vamos lá. Essa aqui, que o rendimento, esse N é o rendimento, tá certo? É 1 menos T frio sobre T quente. Mas, professor, mas por que você quer esse rendimento? Porque eu depois vou colocar o rendimento de uma máquina qualquer, inclusive a máquina de Carnot. E aí aparece o que eu estou querendo, mas eu primeiro preciso fazer isso daqui, tá? Então, o meu rendimento vai ficar 1 menos T frio 373 473 Deixa eu fazer de cabeça na minha calculadora aqui. 373 dividido por 4, 7, 3. 0,788. 0,79, tá? Então vai ser 1 que dá um rendimento de 0,21, que se ele quisesse em porcentagem, que não é o caso dessa questão, eu posso deixar assim mesmo. Mas em porcentagem, isso aqui indicaria, indicaria, perdão, aproximadamente 21%. Então, o rendimento dessa máquina térmica é aproximadamente 21%. Como os números estão bem afastados, não vai ter problema em fazer esse arredondamento, tá certo? Bom, aí temos agora um quarto passo. Por quê? Porque como eu tenho esse rendimento, o meu quarto passo será trabalhar o rendimento de uma máquina qualquer, tá? E qual é o rendimento de uma máquina qualquer? De uma máquina térmica qualquer? É o trabalho dividido pelo QQ. O que é o QQ? É a quantidade de calor da fonte quente, que é o que ele pede. Qual a quantidade de calor absorvida por essa máquina? Então é o QQ que ele quer, tá certo? Então, o rendimento é 0,21. O trabalho eu já tenho, a cada segundo, que deu 200 joules. Dividido pelo QQ. Vai dar, aproximado aí, tá pessoal? 950 e pouco, aproximadamente. 950 e 50 joules. É a quantidade de calor da fonte quente. Gabarito, letra E. Mais uma questão resolvida aqui no nosso portal sobre a prova da EFOM. Aproveito pra colocar, pra te avisar que existem uma playlist, que existe uma playlist onde eu estou resolvendo várias questões da prova da EFOM de 2020, entre outros conteúdos pra te preparar pra esse exame, tá bom? Então, não deixa de acompanhar, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que tu vai ver que eu posto o conteúdo corriqueiramente. Obviamente que não só é pras provas militares, tá certo? Mas, caso você vai fazer prova da EFOM, da SpaceX, enfim, você vai sempre ver que eu vou postar vídeos quase que semanalmente, um ou dois ou três vídeos, tá bom? Sobre essas provas, tá certo? Então, aquele abraço, até a próxima, tchau, tchau.